Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, com muita felicidade e muita alegria. Vou dar início aqui a um vídeo que vai para o YouTube, vai para o Instagram, de orientações sobre os estudos na parte de psicologia para a prova objetiva do TJDFT. Com muita satisfação que eu gravo esse vídeo número zero. Seria um vídeo número zero aqui para a nossa revisão, para falar um pouco das minhas apostas e talvez para tirar alguns romantismos que porventura você acabe tendo com relação a essa banca, ok? Eu não preciso me apresentar, você já sabe da minha experiência com provas da FGV há um bom tempo. Fiz um esquadrinhamento muito profissional e muito aprofundado das provas nos últimos anos e resolvi compartilhar com vocês aqui algumas apostas que eu tenho. Então nós temos padrões, temos regras, podemos esperar alguma coisa disso, sim. E eu estou montando uma revisão, aliás já montei essa revisão, vou começar a gravar daqui a pouco, onde eu acho que com essa revisão, mesmo aquela pessoa que não estudou, vai ter uma chance, aquela pessoa que não estudou direito pelo nosso curso, vai ter uma chance talvez de acertar 70% ou 80% da prova, de verdade. Porque existe mais ou menos uma previsibilidade. Então vou mostrar um pouquinho do material que eu fiz, eu acho que vocês vão gostar. Primeiro, vídeo zero, é uma orientação, é de graça, vai para o YouTube. Vamos tirar alguns romantismos que nós temos. Em uma semana, muita coisa pode acontecer. Aquele candidato que é bom pra caramba pode ser reprovado em uma semana, e aquele candidato que é mais ou menos mediano, aquele candidato que já tem muita bagagem e que desistiu do concurso, ele pode pegar a dianteira. Perfeito? O concurso vai recompensar quem fizer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Dá uma olhadinha no que eu já separei aqui pra vocês. Vamos lá. A ideia aqui, claro, é passar alguns slides só da nossa revisão. Essas aqui são as minhas apostas. Mas, Alisson, onde que você colocou essas suas apostas e tal? Eu lancei, pra quem confiou no nosso trabalho desde o início, um material com uma série de questões, com os levantamentos que eu fiz no curso Isolar de Psicologia, para o TJDFT, e no curso completo. De graça. Foi um material adicional. E nós, no Psicologia Nova, gostamos muito disso. Nós gostamos de cumprir o que nós prometemos, que é entregar o melhor material para o nosso candidato passar e nos representar bem. Assim como aconteceu no último concurso, tá certo? Só que peço, por gentileza, caso você passe, eu acredito que muitos dos que vão nos assistir agora vão passar, nas quatro vagas, pelo menos, venha dar aula no Psicologia Nova, tá certo? Vem pra cá, se você tiver a vocação, claro. Senão não dá certo, não. Beleza? Então, assim, é o material que tá lá. Eu não vou compartilhar esse material, que é um material gigantesco, com todas as questões comentadas e gabaritadas relativas aos assuntos do TJDFT, no curso de revisão. Curso de revisão é uma outra coisa. A proposta é outra coisa. Curso de revisão, eu tô com a professora Monique, ela vai falar das discursivas, e eu vou tratar da parte objetiva. Joia, começa por aí. Ah, professor, vamos ter questões comentadas? Não, no nosso curso de revisão, nós não vamos ter questões comentadas, vamos ter esquemas, organizações, o que já caiu, o que pode cair, qual que é o próximo passo possível. Eu mostro daqui a pouquinho pra você, tá? E assim, pelo levantamento que eu fiz pra parte objetiva, minha aposta pras 40 questões são as seguintes. A aposta é a seguinte, ó, 40 questões no total. Acredito que nós temos questões de ética, pode ser que tenhamos duas, ou mais, ou menos, mas é bem provável que nós tenhamos. Vamos ter questões de documentos psicológicos, essas questões de documentos psicológicos, elas são quase que obrigatórias. O que tá em amarelo é o que eu acredito que tenha muita chance de cair. Inclusive, legislações do TJDFT. Tem na nossa revisão, inclusive, tá? E a ideia aqui é, talvez a última questão da sua prova seja sobre legislações do TJDFT. Eu tô pensando muito forte nessa parte de legislação pra tirar já o seu romantismo. Ai, Alisson, cai legislação na FGV, despenca. Então, nós temos, estatisticamente falando, provas bem pesadas, onde metade da prova foi só legislação. Então, aquela galera que pensou, ai, psicologia jurídica. Aquela galera que não estuda com a gente, porque eu já tô falando disso há muito tempo. A psicologia jurídica, porque o fim é psicologia jurídica, é aquela galera que tá romantizando, ou não tá com material direcionado. A FGV não é assim. Então, nós temos provas recentes, onde metade da prova foi legislação. Claro, eu não espero que isso aconteça, não torço pra que isso aconteça, mas pelo menos 25% da sua prova vai ser baseada em legislação. E o que tá em amarelo é... Cabal, pra que caia na sua prova. Perfeito? Não tirei do nada, não. Tirei da análise das provas. Então, vamos lá. Código de ética, vai cair. Documento psicológico, vai cair. Estatuto do idoso, tem muita chance de cair. ECA, assim, eu tô sendo bem humilde aqui. Talvez quatro questões, mas pode ser que tenhamos mais. Seis. Sinase. Tô aloprando um pouquinho de sinase. Pode ser que nós não tenhamos nenhuma. Mas tá em amarelo, eu revisaria se fosse você. Lei Maria da Penha. O papel do psicólogo no campo jurídico e execução penal. Isso daqui tem sido constante na banca. TTP, aí quem imaginava, ah, um quarto da prova ia ser TTP. Não, não tô imaginando isso, não. Dependência química e tratamento. Já foi um assunto forte, mas ainda tô apostando na ressurreição desse assunto. E psicopatologia. Vocês devem lembrar no material de vocês, pra quem tá no curso de psicologia pro TJDFT, que eu lancei um PDF, falando das diferenças entre a CID 10 e a CID 11, quais foram as evoluções. Eu acho que o próximo passo possível da banca é cobrar justamente essas mudanças. Transtorno da personalidade. Como é que chama? Se você não lembra, dá uma olhadinha ou na nossa revisão ou nesse material que eu liberei pra vocês. Joia? E legislações do TJDFT. Eu não tô imaginando algo muito diferente disso. Então, o que tá em branco, eu tô apostando. Pode ser que caia, pode ser que não caia. Teoria de gênero é bem interessante. Vamos ter na nossa revisão. Eles alopram bastante nisso. Precisa de um conhecimento pesadinho nesse assunto. E, enfim. Só que eu também quero, antes de terminar esse vídeo, que você tire alguns romantismos da sua cabeça. Concurso deveria... Para, meu filho. Por favor. Esse é meu jogo. Eu tô nisso já há muito tempo. Desde 2012, dando aula pra concurso. Primeiro, você tem que conhecer a banca. Você tem que se despir dos seus preconceitos. Deveria, deve cair alguma coisa prática, deve ser... É mais ou menos. A FGV, ela tenta fazer questões práticas, mas ainda assim, ela não se dá muito bem, porque ela tem que ficar presa em um legalismo da situação pra não ter questões anuladas, tá certo? Então, assim, quanto antes você aprender as regras do jogo, menos você vai fantasiar e maior as suas chances de sucesso. Você deve ter acompanhado aí uma série de, sei lá, entrevistas de alunos nossos que passaram. Tivemos o grande resultado da DPDF agora, da prova discursiva, o resultado final da prova discursiva, né? Tem a fase de títulos. Primeiro lugar de uma aluna nossa. Nós fizemos uma série de recursos, acho que foram nove recursos. Todos eles tiveram ponto, todos eles ganharam ponto. Nós tivemos recursos que deu quase sete pontos, que foi do primeiro lugar. Estava em terceira e pulou lá pra primeiro lugar. Foi fenomenal. Foi a corrida do Ayrton Senna no final. E eu espero que isso daqui aconteça aqui também, só que dessa vez sem a gente precisar de recursos. Eu quero que vocês estejam muito bem representados lá. Pra isso, tenha a cabeça limpinha, tá? Converse direitinho com a gente, tal. Sei lá. Seja educado. Seja educado com você mesmo também, porque isso volta pra você. Então, enfim, vamos voltar aqui pra nossa apresentação. Regra número um. Isso daqui tá no nosso PDF. Um PDF que eu lancei pra vocês na área do aluno, com as questões. Aí eu coloquei o nome lá, né? Eu não lembro como é que era o nome do PDF, mas, enfim, coisas que você tem que saber sobre a FGV. Não faça a prova da FGV sem saber. FGV, eu não lembro o nome. Aí teve gente que reclamou. Não, mas aí eu não consigo entender por que o nome tá assim. Cara, se tá lá na sua área do aluno, você tem que clicar e abrir pra saber o que é. Ponto. E aí, você vai procurar o material procurando lá no índice, no sumário. Não tem problema nenhum com qualquer pessoa normal. E como as pessoas que vão passar, vão fazer também. Então, assim, vamos alinhar por cima. Independente do nome que der, aparecer um material novo na sua área do aluno, você abre. Beleza? Minha última Coca-Cola do deserto. Pensa nisso. Pensa com coração. Isso é uma dica que eu dou pra vida. Três regras, bem rápidas aqui. Primeiro, você vai ter algumas questões que não podem ser deduzidas diretamente da leitura racional do edital. Então, nesse material, eu debulei isso e falei, por exemplo, do último concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Onde nós tivemos Sinase caindo. Sinase foi tirado do edital. E aí, caiu questão. Será que vão anular? Não sei. Mas, enfim, a gente tenta não ganhar ponto com as anulações. Ganhar ponto na hora mesmo, entendendo a cabeça do examinador. Isso daqui é interessante. Quando você vê os editais da banca, você procura Foucault. Não tem Foucault. E aí, você tenta forçar, tenta encaixar. Meu Deus, o que acontece? É um tópico obrigatório que você tem que estudar. A primeira vez que eu falei que ia cair Foucault numa prova, em 2014, eu tinha uma concorrente na época que, enfim, sumiu do mercado. Isso acontece, né? Psicologia Nova continua aqui. Tem muita gente que sobe, que desce. Psicologia Nova continua aqui. E aí, ela passou, acho que meia hora falando, que absurdo, como é que vai dizer que vai cair isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Caiu. Em 2014, todos os concursos que nós trabalhamos da FGV, nós aprovamos. Em todos, todos. Do TJ Goiás até os que vocês imaginarem, TJ Rio de Janeiro também foi em 2014. Em todos, nós aprovamos. E nós continuamos marcando isso, perfeito? E por que eu falo isso? Porque você tem que entender, tá? Você que está aí nos assistindo no YouTube, não conhece o trabalho do Psicologia Nova. Estou só fazendo propaganda, você já entendeu. Só o nosso jabá. O que que nos mantém vivos enquanto empresa? É a sua aprovação. Enquanto que os concorrentes atuais do mercado, o que os mantém vivos é a venda do curso da área do Direito, ou de outras áreas do ensino médio, aqui no Psicologia Nova, o que nos mantém vivos de verdade? É a sua aprovação. Então, o nosso nível é diferente. Se você demorou a encontrar o Psicologia Nova, não tem problema. Bota isso na sua cabeça. É um preço diferenciado, é um trabalho diferenciado, é um envolvimento diferenciado, direcionamento, para que nós possamos trazer resultados. Mas só nós temos entrevistas publicadas aí, né? Só nós, aliás, só nós não. Tem um ou outro que consegue aprovar, mas assim, como eu sempre digo, a cada dez concursos que nós atuamos, em oito ou nove, nós aprovamos o primeiro lugar. Não é nem dentro das vagas, é o primeiro lugar. Voltando para cá, você vai ter algumas questões que não podem ser deduzidas diretamente da leitura racional do edital. Isso vai fazer parte, às vezes tem portaria do Ministério da Saúde, né? Falando lá do CRAS, que não estava no edital, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, isso não estava no edital, essa portaria específica. E aí, o que a gente faz? Cara, vai ser uma questão que quase todo mundo vai errar, mas o resto você tem que se garantir. Regra número dois, nenhuma questão respondida saiu de um livro. Criatura de Deus, bota isso na cabeça. Você que é um aluno que está acostumado com faculdade, não tem a cabeça de concurso, está acostumado com academia, livro, 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 para passar em concurso. Pega a prova da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a última prova. A última prova. Pode pegar as outras também. Nenhuma questão saiu de livro. Eu quero comprar livro, eu quero comprar livro. Legal. Ok, o livro te dá uma base, te dá ferramentas, te dá um entendimento. E isso é legal, mas assim, o que a FGV vai cobrar de você é um raciocínio. E nós privilegiamos isso bastante no nosso curso, vamos privilegiar também na nossa revisão. Você vai ter que construir raciocínios. Então, você vai precisar ter esquemas bem organizados, conceitos bem definidos na sua cabeça, para na hora gerar uma interpretação. Ok? Então, concurseiro imaturo. Eu passo estudando com livros. Concurseiro maduro. Eu passo resolvendo provas, entendendo de onde é que saiu. Concurseiro maduro esperto. Eu entro no curso de Psicologia Nova porque é um atalho gigantesco. Gigantesco mesmo. Em terceiro ponto, nós temos padrões de elaboração das questões. Então, tem formas. Eu explico melhor isso no PDF que eu liberei lá para o pessoal do curso completo, ou do curso lá de Psicologia para a prova objetiva do TJDFT. Beleza, eu vou encerrar já aqui, mas enfim, mostrar só um pouquinho do material, como é que ele está organizado. Eu começo sempre falando no material sobre o que já caiu na FGV. O primeiro tópico que nós vamos abordar depois é a parte das resoluções. Então, vocês vão ter, pessoal, vocês vão ter aqui acesso a um ouro. Nenhum professor no Brasil, na área da Psicologia, fez isso para vocês. Ok? Então, eu tenho uma lista de tudo que já caiu nos últimos anos. De 2018 para cá, em alguns assuntos eu vou até um pouquinho mais. Então, na parte de resoluções, o que já caiu? Vocês vão ver, vão ver agora. O que será que já caiu aí? Ó, está aqui, ó. Em 2022, caiu o Código de Ética, caiu o artigo 5º, caiu Intervenções em Serviços Psicológicos, artigo 7º, caiu a Resolução CFP nº 6 de 2019, por isso que eu estou dizendo que ela vai cair de novo. Em 2021, Código de Ética, a parte do sigilo caiu duas vezes. Resolução CFP 1 de 2009, guarda documental. Resolução CFP 8 de 2010, caiu a parte de vedações, etc. Gente, o que está aqui é para estudar. Então, assim, você tem duas opções. Na nossa revisão, você vai ter acesso, então, aos artigos em si e a um resumo desses artigos, em alguns casos, alguns esquemas comentados. E vocês vão ter acesso também a algumas apostas adicionais. Ok? Isso aqui é o histórico. Então, em 2022 caiu isso aqui, em 2021 caiu isso aqui. Tudo indica que se em 2021 teve essa avalanche e em 2022 nós tivemos só uma prova até agora, vai continuar, não vai? Você percebe? Existe uma tendência à continuidade desse assunto. Em 2019, em 2018, enfim, vamos passar adiante porque é rápido, é rápido isso aqui. Depois de falar do que já caiu na prova, eu fiz isso com todos os assuntos. Eu entro no não vá para a prova sem saber. E aí, no caso específico, a primeira hora de aula da nossa revisão é dedicada só à parte de legislação. Eu faço um levantamento do que já caiu, do que pode cair. E apresento da seguinte forma. Resolução CFP nº 10, de 2005, Código de Ética. Tem materialzinho, direitinho, destacado, bem didático, sublinhado com os pontos principais. E eu vou dizendo o que já caiu. Tudo o que, de fato, já caiu. E que tem chance de voltar a cair na sua prova. Perfeito? Toda vez que você encontrar esse símbolo daqui, esse maior que repetido duas vezes, é porque não caiu recentemente, mas acaba se enquadrando naquilo que nós já falamos. É o próximo passo possível da banca. Então, tem conteúdo do ECA que todo ano cai. Entrega da criança para adoção, a perda do poder familiar. O artigo 19A do ECA, nós vamos ver depois, todo ano cai dentro da banca. Não caiu ainda nesse ano. Será que vai cair na sua prova? Não sei. É desse levantamento profissional que você precisa nesse momento. Certo? Então, artigo 15, artigo 16, artigo 17. Vou ler os pontos principais dos artigos, né? Porque tem quase 100 páginas aqui de apresentação só de legislação. E lembrando, sempre que nós tivermos esse símbolo, é o próximo passo possível da banca. Então, é o mais óbvio que seja cobrado em seguida. Aí entra na resolução CFP nº 1 de 2009, resolução nº 8 de 2010. Está vendo que está bem objetivo, bem sintético, bem organizado e bem didático. Tem tretas aqui que vocês têm que prestar atenção. Esquemas com relação a documentos psicológicos, princípios, etc, etc. Gente, tem coisa pra caramba. Só nessa parte da legislação, nós vamos trabalhar com mais ou menos uma hora de aula, dividida em dois blocos e quase 100 páginas aqui de material. É coisa pra caramba. E aí vamos ter, da minha parte, depois tem a professora Monique. Da minha parte, nós vamos ter ainda toda a parte de psicologia comentada, orientada, com o próximo passo possível. Sem questões. Acabaram as questões. Acabou. Você precisa organizar o conhecimento na sua cabeça. Beleza? O curso de revisão já está lançado no nosso site. Mesmo que você não entre, eu acho que você já pegou aqui a lógica da coisa da Banca FGV. Você já entendeu que é preciso estudar de forma profissional. Ah, professor, não dá, está caro. São R$199,00, dividi até 10 vezes sem juros, de boa. Não tem desconto, viu? É um trabalho muito, muito preciso, muito profissional, feito com muito carinho e amor, que, sei lá, demorou muito tempo pra ser feito. Muito, muito, muito tempo. Então, vai valer a pena. Beleza? Se eu não te encontrar nessa revisão, vou te encontrar no nosso encontro, que vai ser lá no 9º Augusto, no dia 27, às 5 da tarde. Às 5 da tarde. Beleza? Pra gente trocar uma ideia, confraternizar. Cada um paga a sua marmita, beleza? E, enfim, vou estar lá junto com a professora Monique Mistura pra ver vocês, conhecer vocês, porque eu só fico olhando pra essa câmera aqui o dia todo. Um grande abraço, muita energia, muita paz, muita alegria. E, ó, dia 23, nós vamos lançar, às 8 da manhã, o seu curso de revisão de psicologia pro TJDFT, pra parte objetiva e pra parte discursiva. Valeu! Orientações encerradas agora. Tchau. Entra lá no nosso site, se você não entrou ainda no curso de revisão. Tchau. Tchau.